A despedida A despedida João Viola não fecha a população Amanhã estarei Tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus João Viola Vamos aplaudir João Viola No festa popular Olha só Obrigado 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 Obrigado